Mano, ó só Uma coisa que vocês que jogam videogame tem que aprender, mano Você tem que saber o tipo de cenário do jogo Eu bati o olho naquele cenário ali daquela sala no canto e falei Vai ter o papão, filho Eu também gosto de gravar e postar Mas às vezes penso, será que vale a pena? Porque ninguém assiste Só aqueles que eu mando o vídeo e por isso Que às vezes para de postar Cara, eu te entendo, cara Eu te entendo muito É por isso que eu tô fazendo lives também Pra poder chamar a atenção do público novo Tipo, eu tenho 260 inscritos Você pode ver, cara Se meu canal tá crescendo legalzinho É agora Você pode pedir uns tempos pra cá Não há mais tea parties. Agora ela está no... Não há mais... Seguindo o que ela está no... Ela está no... Não há mais... 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 Tá, agora está livre. Está bom o clima. A máscara da mulher está longe demais. Ela era uma ballerina? Acho que faz parte, cara. É por isso que eu faço live. Para atrair pessoas novas também. Embig... Ah, aqui vai ter o nome dela. Foi Viviane uma das suas estrelas? Viviane? Só Viviane? Não, a artista... A artista... Sim. Essa aqui é a mulher que a gente está procurando. Essa aqui é a mulher que a gente está procurando. Eu estou supondo que ela é a sua manager? Esse nome... Está em todos os lugares. Aí. Essa é a sua sala. Esse é o quarto dela. Esse é o quarto dela. Tem a privacidade. Tem a privacidade. Tem a privacidade. aqui. Eu quero saber. Se eu não gostasse... Eu quero saber se eu não gostasse das lives e não estava aqui. Não entendi o que você quis dizer, tá? É... Cara, editar não é difícil. É só você querer aprender. Tá? O Cortes que está aí, ele edita pelo celular, cara. Se você quiser, vocês estão no grupo. Vocês podem trocar uma ideia lá, cara. O grupo não é sobre mim. O grupo é sobre nós. Entendeu? Eu quero formar uma galera legal. Para falar sobre o canal. Para falar sobre o canal de vocês. Para falar sobre qualquer coisa. Entendeu? Ali é o espelho que vai dar no quarto dela. Com certeza. Aqui é onde aconteceu. De todos os lugares. Você? O que você é? Não! Sai! Não! Não! Você já viu algum vídeo dos Cortes? Porque se eu não quisesse, eu não estava aqui. Não. Tu disseste, ninguém quer saber. Tu disseste, ninguém quer saber. E eu disse que eu quero saber. Eu ainda não me conheço. Há algumas boas. Há algumas boas. Há algumas boas. Ok. Vamos descobrir quem você realmente era, Vivian. Hum. A página foi feita. Eu não consigo saber os números. Ok. Entendi. Eu acho que um desses nomes pertence à sua própria própria própria. Mas qual é ele? Eu chitaria a Ellie. Oh, aqui é um bagulho aqui no chão. Um pedaço de papel, pô. Um pedaço de números. Um desses deve ter significado algo para ela. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai lá. There. Um monte de números, alguns diriam. Mas eu senti que havia muito mais para elas. Não, não. Meu Deus. Ellie. Eu pensava que estavam... Ah, não, eu, eu já quei. Eu realmente não gostava de ouvir de você. Por que você não tivesse me ligado mais rápido? Você o fez, mas você descansou Ellie. Então, Tori. Calma aí, calma aí, calma aí. É você. O verdadeiro você. É você. Eu errei. Depois vê algum vídeo dos cortes e preferência o último. E você vai ver que é um trampo porque são duas lives que ao todo dão 3 horas de live, cara. É porque o hábito em falar português como tu também já tens, o hábito em falar com o stack do Brasil. Ok, corte. Não, eu te entendo, mas tem coisas que eu não consigo compreender, entendeu? Aí eu falo. Olá? Oh, ok. Estão dormindo? Está tudo bem. Eu sei que você... Sim, amanhã. Obrigada. Eu te vejo em casa. Não exatamente. É quente? Sim. Sim, mãe. Eu sei. Eu estou fazendo o meu trabalho. O quê? Bem, o que com o meu trabalho? Não me chamem Victoria. Você sabe que eu odeio isso. Victoria. É Victoria, não é? É Victoria. É Victoria, não é? É Victoria. Olá. Vai lá. Vai lá. É o teu canal, corte. É... Depois da live ou durante também, joga lá no WhatsApp que aí depois ele dá uma olhada o corte. O copão deve estar aqui. Sai. O copão deve estar aqui. Sai. O copão deve estar aqui. Sai. Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho. Eu estou no canal de corte, Luiz. Se inscrever no Mano Luiz, valeu. Eu já estou inscrito corte de nada. Ajuda muito, cara. Que susto, cara E se eu te disser que eu estou perdidão Não sei mais pra onde ir Não lembro o que vou fazer Nesse game aqui Sem dúvida, eu tô perdido mesmo Cara, se eu for voltar por aqui vai ser muito rolê Eu vou tentar voltar por lá mesmo Mas eu não sei voltar por lá Caralho, que viagem Às vezes a qualidade desce Sem eu mexer Então, quando a qualidade desce sem você mexer Significa que a sua internet está oscilando Viu? Olha o caminho que tem pra lá Eu não vou mentir, eu me senti bem Pai, colocando essa cursa de mim em bom uso Moments como esse Eu sempre me deixo Não, eu não sei Acontece, mano Acontece, mano, quem nunca morreu pra vaca? Todo mundo Sou recordista de pessoas mundiais que já morreram pra vaca Você não tem esse recorde? Eu tenho Então respeita o recorde do pai, tá ligado? Cara, acho que eu tô voltando tudo Ah não, é pra cá mesmo Como é que eu tô bom nisso Eu sou o Dragon, beleza? Esse é o canal que eu vou fazer lives Ah tá Obrigado por me avisar depois Você era o Dragon Então se inscreve com esse canal também, mano Vamos lá, ajuda Mais um inscrito, pô Hoje eu sei quem tu és Tudo bem Você pode ser livre agora Tori Obrigada 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 O cara não descobri quem ele é Ok Um desculpa Um desculpa Um desculpa Vamos lá Ah, velho, era só clicar no nome, velho Desculpa Seja número 9 Meu Deus do céu, cara Que moral Boa jogo Facilita aí, vai Esse aqui, esse aqui é o Boris Ok Então esse é o sítio Boris Então o que eu estou procurando é O cara que eu estou procurando é o Nicholas O cara que eu estou procurando é onde ele morreu Era só eu clicar, velho Isso é isso O cara que eu estou procurando é onde ele morreu O cara que eu estou procurando é onde ele morreu O Jota O Jota Ele vai aparecer um Ok O que eu estou procurando é onde ele morreu O que eu estou procurando é onde ele morreu Ele vai aparecer um O que eu estou procurando é onde ele morreu Ok, Nick. Acho que eu tenho que atrair ele para cá, né? Vamos lá, vamos lá. Não entra? Ok, não entrou? Olha esse bicho. Ele meteu o pé. Dei uma fugida dele e sumiu. Nossa. Achei que seria mais difícil. Mas ele vai estar lá do outro lado do espelho. Se ele aparecer aqui eu tenho que correr para trás. Sai de mim, Nicholas. Vamos lá. Você ganhou isso, Nicholas. Obrigado, Matt. Você fez isso, Marianne. Os enviou. Para um lugar melhor, espero. Não. Você vai deixar eu pegar você já. Ah, é que é onde está o alicate. É tudo de um espelho então. Ah, mas aqui está o espelho. O problema é que eu vou encontrar do outro lado do espelho, né? Quem quiser ler... Tá, aí. Finalmente pegamos o alicate de corte, moleque. Quanto tempo aí? Quanto tempo aí? Quanto tempo. Aqui é onde começou. Quanto tempo. Quanto tempo. Eu nunca senti a escuridão como essa antes. Aquela coisa já foi lá. Foi onde fez a primeira morte. É onde fez a primeira morte. Onde fez a morte. E gostou. Onde fez a morte. 111 minutos. Estão quase duas horas. Estão quase duas horas. Eu espero. Porque eu quero você sentir. Tudo. A nurse. Eu saí com ela primeiro. Enfim. Hum, que boicelha estranha. Eu amo você. Eu não sei se aparecer ou se eu posso subir, velho. Eu vou ter uma hora, meia hora de descanso e vou abrir. Mas eu vou abrir. Qualquer coisa eu aviso a vocês. Parece que o nome de um espinho. Cutters. Oh, Cutters. Nossa, ela fez um trocadilho de... Meu Deus. Ou um filme. Tipo... Em um filme que você não usa seu nome real. Sim. É por nome que é. Beleza. Tu vai acompanhar? Ok, Marianne. Vamos ver o que a tristeza eu queria ver. Espero que ela fique bem. Quando eu pego essas câmeras assim, eu não tenho nada para fazer mesmo. Que isso, cara? A música também é esquisita. A música também é esquisita. Diogo da Alacada. Beleza. Oi. Beleza. Beleza. Vem cá. Acabei certo de fazer. Certo. Ok. Aqui vamos. Certo. 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 Eu estava tão orgulhosa. Essa coisa quase me chegou. O que é? O que é? É. Coisa de desculpa. Da desculpa. Da desculpa. Da desculpa. 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 É como angústia, mas mais... Uma vez que ele saiu, nós não conseguimos parar. Não é todos eles, Marianne. Todos os meus amigos. Teus amigos? Eu sou a única que está aqui. Tudo bem, tristeza. Eu estou aqui agora. Não! Não! Vai comer você também. Justo como os outros. Eu não deixo que isso te pegue, eu prometo. Ok... Ei... Por que você não... A bola voando no mundo normal? É... É... O dia em que... Você estava lutando aqui. Com... Richard? Ele é um dos seus amigos? Hum... Não... Mas ele era inteligente. Talvez ele possa te ajudar. Ele era inteligente. Espera... Ele... Um... Um... Um problema ruim aconteceu com ele. Eu me lembro... Ele se tornou... Um... 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 Ele... Oh... Eu me lembro... Marianne. Eu não quero ver ele. Um... O que? Por que não? O que você lembra? Não... Não diga eles. Não diga eles. Não diga eles. Não diga eles. Mas... Você ainda deveria vir comigo... Para que eu possa manter você segura. Não! Não, Marianne! Não diga eles. Não diga eles. Por que você... Me traz aqui? Não diga eles. Foi então que eu percebi... Havia algo que ela queria me ver... Com meus próprios olhos. É galera, eu vou encerrar esta live por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever no canal que é muito importante